Música Lembro que eu ficava só no canto Não tinha bitch, somente meu bando Hoje tamo com os papo comemorando Aproveitei quando tava moscando Sabia bem que tava rumando Fazer o seu, não vou passar pano Agora é racha não, essa é fulana Cuida como cê fala Cansado de ice, não cansa esses cara Fale com o Dean, não arruma nada Rigue não do, essas taradas De dois, de dois, dá uma faturada Meu mano cê vai, acabou seu desdém Corro demais, trazer alguém Pula na barra, baby incêndio Se atreve demais, mas sempre morfar Sem capacete, capaz de quebrar Em cada drop, querendo surfar De boa na ilha de Madagascar FDS, tô bem, nem sempre facinho Passando perrengue, querendo sua fim Sei que tá com a roupinha Mas ficou cala de ano A noite virou, foi uma capa Queira só uma estrela pra me iluminar Chamou de motor só pra cantar Foda quero todos uns temas lá Sem nada, sem bem Lembra que eu ficava só no canto Não tinha mente, só mais de uma banda Hoje tamo com os flacos mais morando A boeta enquanto tava mostrando Sabe a bem que tava arrumando Faz luz, eu não vou passar pano Agora é rádio não, essa é full time Quem mudou desse tronco na sala Meu parceiro não dá nada Se bater de frente, vai sair de marca Ahn, olha esse flow Rouba, sabe o que eu usei É água e superou Maior estado, não ferrou Agora estou em talo É água e superou